A CIDADE NO BRASIL 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 MUNGRY A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SMAA www.diade soar Se est encerramento é um desvinação em conversa com isso. Vocês não estão certo? Não vai ser melhor. Você tem uma filha no entorno ali ali naquele dia. Não é? Não é que está naquele dia. Não é que quer dizer que você não ser Firste que você não é queira. E você não é? O que não é? É isso que você recebeu isto. É, não é? Não tem que ficar com aidade de você. Não é? 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 Eu acho que a gente tem um problema com isso. Você tem que fazer tudo isso? No contrário. Eu não tenho que fazer tudo isso. Eu não tenho que fazer tudo isso. É enganado. Eu não tenho que fazer tudo isso. Eu não tenho que fazer tudo isso. Você não faz que trancar você não seja. Você tem que se decidir e se considerar o seu fundador? Você não faz que trancar esse templo, não? Ei, não faz que trancar você. Você não faz que trancar você desde agora. Você não faz que trancar, não falo como não. Você não faz que trancar você. Não faz que trancar você mesmo. Um grande valor. É claro! Você está comendo uma fonte de tudo! E aí eu tenho um menu especial para a venda! Você já está comendo? Não vou agir! Você quer me ajudar a fazer aqui? Não vou te ajudar! Eu sei, você sabe que é uma fonte de vida, e eu não vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu sou da comida! Você está comendo? É que você quer que você faça? Não tem 18 anos. A cada vez que você não faz isso, com certeza que você não vai se encontrar. Vámonos estão fazendo isso. Sei que não é bom, mas não é bom. Vámonos estão em termes de trabalho. M. da dor. Ele tem muito a vontade de se manter. Eu vou fazer isso. Rizal de Ruiz. Isso é bom. Meu Deus. Não, 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 não. Não me deixe de sair daqui, não me deixe de sair daqui. Ele se senta mal de vergonha na minha esponja. Gente, não me deixe de vergonha! Mas me deixe de vergonha e a de vergonha. Não tem nada! Por que eu fiz o tempo para acabar com os seus filhos? E a me deixe de vergonha com os seus filhos. Um cara, eu não sei. Mas me deixe de vergonha. Eu sou a minha filha de Sandra, a minha filha de Zulu. Você não sabe? Eu vou te fazer uma filha que eu não vou pegar a minha filha, para que eu venha em Sire. Por quê? Eu não vou te comer, porque eu não vou fumar tudo isso. Você é que? Eu não fico com a carne de Mata-Amianta, não vou te dar uma filha. Mata-Amianta? Isso é tudo que era mais uma pedra. E não tem nada de vir da vida. É isso que eu quero dizer. Eu não sei que eu não quero dizer nada. Eu não quero dizer que o meu pai não se torna tão grande. Como é isso? Eu quero dizer que o pai não quer dizer nada. O que você vê agora? É melhor. É melhor para sempre. Você disse o quê? Na sua cabeça ou não? Você já quer dizer como se fosse uma esposa? Que bom pra você mesmo. Mas ele é muito a assinante. Você já está falando assim? Já está! O senhor Ratur, você vai falar que ele está na igreja? Ele! Para ele, ele vai falar que ele está na igreja! Você vai começar a falar alguma coisa! Onde? Você quer que ele tenha cuidado! A ver, você não tem nada a ver! Ratur! Você não vai se casar! Você vai ficar muito! Você quer que ele tenha cuidado! Você não vai ficar com você! Você vai ficar com você! Vocês estão me amando o tempo! Não, por que não tenho problema, não consigo ver. Sao cobre da mãe deve ter como uma porra. Não se deve ter uma boa coisa para mim? Isso não é. As mulheres são muitas. Mais se chama de avanças. Não vai ter mais uma coisa mais não pode ter que ver. Não vai ter que ver com você! Não vai ter mais uma coisa. Não vai ter mais uma coisa. Não vai ter mais uma coisa. Ah, agora eu iria. Como um homem ali tá com seu pai? Você está até acompanhando o meu filho? Eu tenho Johns. Você vai colocar assim? Não tenho nada. Você não vai ficar falando comigo? Para mim, você vai ficar comenta comigo? Não vai ficar comenta comigo e não vai ficar comenta comigo. Você deve ficar comenta aqui na tua casa na tua casa? Não tem nada. Não tem nada de nada. Para os outros, é assim que eu não soubesse. Eu não soubesse com essa de ficar mais nada. A verdade é que você não pode chegar a uma de fianca? Não, não. Você não pode ficar mais nada. Você não consegue mais nada. Você não pode ficar mais nada... Não dá uma alimentação. Não é que você vai morrer. Por que isso é o seu vario? Não. Mas a morte para o homem? Você não pode fazer isso. Não. O carro deles é abençado. A pessoa não vai querer fazer någonting. Sim, cara. Também o senhor. O que era que... Não, senhora. Eu acho que a gente que vai fazer isso. Não é isso aí? Não é o que você quer? Não é isso! Por que não tem que fazer isso? Você tem que deixar de fazer isso, mas você pode. Você não vai para. Você não vai para? Você não vai para fazer isso. Você não vai fazer isso. Você não vai para. Ou o que você tem? Será que ele não é muito forte. Ou será que você gostou de falar sobre isso aqui? Você sabe que você tem a dúvida de quem você tem aqui? Deu ser que você acolou a ferre-me? Isso é muito engraçado. Você tem que me torna o margar e o que a sua família? Venha agora, relaxa! Não, não. Mas parte de baixo é mesmo. Não tem muito boas. Quanto isso vai acontecer de novo? uma vez, não tira esse o meu dinheiro? Eu vou por o que vai ter lucido sem電話. Agora vamos lá para ir para mim. Compris, não. Para não se juntar com todas as René? Seguindo! Esse éフalto de René? E aí? Não têm nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver agora, senhor. Não. Ah, sim. Estou bem, e agora? Para ver se não pode morrer. A ver se não faz nada, não? Coisa não faz nada? Não é assim? Não tem nada. Não tem nada a ver, senhor. O que é isso? Você está fazendo isso? Eu não sei que estou aqui. Docteur Yansh. Ah, eu estou aqui. Você está aqui? Você está aqui? E onde você está? E aí? Você vê que você está aqui, você está aqui. E onde você está aqui? O que eu não sei, mas não sei se deve ser o meu. Você é a sua filha com o Yacine? Eu não sei se deve ter uma filha do que ela não é. Não sei se deve ter uma filha de uma filha de Andrescien e a outra filha de uma filha. Você não tem nada. Você tem um problema de fora em casa ou de uma filha. A lia? já não sei o que é verdade já, eu vi nossa ideia a gente não afirma a monge mas a gente não sabe não é? mas é que tem o alimento se você não quer não as pessoas que não tem que não tem o alimento que só conseguem E aí O que você pode fazer isso aí com você? Você vai começar a saber? Você vai começar a saber. Você? Você vai fazer isso aí. Néphane? Você vai fazer isso aí. Você vai fazer isso aí. Eu não sei se que não saiu como se sentir. Quando você fica nisso? Porque não é porque... Se tem um problema, não se livra a tudo mais se sentir assim. Rafa, você não sabe se sentir mais se sentir como se sentir. Você não sabe se sentir como se sentir. Se fosse não. Você não sabe se sentir se sentir. Tanto, não sei se sentir. O que você está fazendo? O que você está fazendo com você? Eu nunca falo com isso. Mas como eu fiz isso? Por que você está fazendo isso? Depois de ir a oferecer sua empresa. Eu estou fazendo isso. Mas, talvez você está fazendo isso. Eu estou fazendo isso em um problema. Muito obrigado. Isso é um filho deene. Nossa! Eu não tenho de uma turca, mas o meu marido. Você tem que tomar 5 anos. Você tem muita pés. Você tem que tomar uma pedaço que você tem a comer 5 anos? Hein? Então, você tem que tomar uma pedaço. Você quer ver com as pedaço, dar para você. Tem gente. Você olha o que faz. Estou aqui. O que não? Ele é abrindo. Você não espere. Você não sabe a sua mãe. Justo. Não sei. É verdade? Ai, mas um fonte quanto quiser. Você não conseguiu soar isso, porque... E não conseguiu? Você já fez isso aqui então... Quem é que você quer? O que você quer? Eu tenho um fonte especial com isso... Você não consegue fazer nada. A gente consegue fazer nada? Você não está pensando? Basta, com a panha não? Certo, peço! E ai, 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 ai ai, ai Agora a quanta noite amando? Certo? Não, não me 기�� ou não. Ele vai derrindo ao filho de Peixão. Mãe... Que eu não entediça isso aí? Com o letrinho daasking. Você? Sim? E aí? Você não quer dizer que você irá fazer isso? Você quer dizer que não seja mais fácil, não se derrubar. Não é nada, não é nada meu. Como você quer dizer? Meu Deus! Você é como você quer dizer! Meu Deus! Eu não tenho nada de se sentir. Não sei que não, eu não tenho nada a vontade de me dizer. Você não vai para o que é? . Deve ter uma fila para você. . . . . . . . . . Que se fosse ouviu? O meu irmão tinha uma cusinha... Eu não sei se lembrou, por que uma criança não se derrubou. Não sei se lembrou. Por que? Você só não tem que me lhe contar? Não sei se lembrou. Não sei se lembrou. Não sei se lembrou. Por que? Não sei se lembrou. Não sei se lembrou. Eu vou te dar uma garota e não me desistei. Eu quero te dar uma garotação. Eu te dar uma garotação. Eu te dar uma garotação. Eu te dar uma garotação. Me desistei, que você vai tirar? Onde você está? Isso é que eu quero dar uma garotação. Me desistei. Eu vou te dar uma garotação. é que tem que dizer a minha casa aqui e eu não tinha tempo, mas não tinha tempo. E eu disse que era assim. Mas isso é a minha casa. Você mesmo já tinha uma olhada com uma filha de fata? É quebrou o quê? Sim, vou fazer uma olhada com uma olhada. É... Eu vi uma olhada com uma olhada. Não estou com uma olhada. Eu estou com uma olhada. Eu não estou com uma olhada com uma olhada. Eu não tenho que falar dessa coisa. Sim, não sabe a gente? O que é? Por que o homem não tem que ter feito? Quanto é o homem que cuidarão? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O homem não tem nada. O homem? A gente não tem nada. Você não tem nada. O homem não tem nada? Ainda não, não. Você já está matando. Não, não, não. É muito difícil. Não, não, não. Isso. Não, não, não. Eu não posso te dar uma malha. Sim. Não, não, não. Não, não! Não! Ele se encaixa com ele burro Então esta aquela foda Olha que rosa Agora eu vou levar Olha que rosa É lá Aqui doce? Aqui doce? Aqui doce? Agora é o macaco É a face da casa? Eu estou aqui Eu não posso morrer Ou se amador? Eu posso morrer O que você faz com a minha filha, está aqui na minha filha? Eu te amo! Eu não sou mais consigo. Você não tem culpa de você, nesta sua filha. Você não tem que ter muito tempo porque eu não tenho mais tempo. Você não tem renunção. Você tem que ter cuidado? Quando eu faço, eu vou aqui. Eu não estou aqui com o meu filho. Por isso? Ei, ei, ei. A faci-me? Eu não vio essa aqui, eu não sei. Hum? Fui, mamãe, tu lua mei se acha naquele. Manina? Fui. 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 Fui, não é? Fui, Fui. Fui, mele? Ei, quem tem? Fui. Fui, não vai. Fui, não vai. Fui, não vai. Manus? Fui, não vai. Temente de carros. Fai, não? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo e se senta aqui. Você está noisão. Isso é o que é o que você está? Não há uma mulher que eu não tenho. Eu sou uma mulher. Você não está me ouvindo. Não sei se você não tem uma mulher que você está. O quê? Você não pode ter o tempo. Nessa, eu não posso sair. Você não pode ter qualquer um alimento? Quem tem a gente de uma mulher com a família com a família? Você vai ter de qualquer mulher com a família com a família? Não é porque não é? Você não vai se preocupar com a família. Você não vai me perguntar muito. O que é isso? Eu não vou te dar para fazer isso. Por que você jaquece? A sua vida. Ora no BoomBaba se torna no tempo. O Azamura teve seu anuncio ou uma famosa. Não, não era com você. Eu já estou comando isso com a minha reم. Quem sabe a-me de ver? Lamento quando ele vai ver a informação da sua vida. Isso, é uma coisa mais que você vai vir à Lailô? A minha casa é um pouco mais você tem isso. Eu não quero dizer que eu quero falar agora. Como eu quero dizer? Porque eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer. Eu não quero dizer que eu quero dizer. Então você quer dizer que eu quero dizer que eu não tenho de ver. Você quer dizer que eu estou dizendo? Eu digo que eu não sou a minha vida. E agora me derrubá o meu pai, e se me derrubou o seu coração. Não vou me derrubar, e eu vou ter o meu pai. E aí eu estou a minha mãe, ou eu não vou poder ter ele. Digo, tem que ir embora, para não ser o meu pai? Não. O meu pai é de novo e me derrubou. Ah, não! Não, não é? Você vai me dar uma coisa mais não é? Como você? Você não vai falar com você. Você não vai falar com problema. Você não vai falar com você. Eu não sei. Eu não sei que você vai falar com você. Você vai falar com o Renézambulado. Você vai falar com você? Você vai falar com você? Não podemos fazer isso. Você não tem um pouco do que fazer isso. Você vai fazer isso. Por que você vai fazer isso? Aza, você vai fazer isso. Você vai fazer isso mesmo. Você vai fazer isso? A mim. Você vai fazer isso mesmo? O que você está acontecendo? O que você está acontecendo? Não tem nada que me arrumar. Tu não me arrumar? Ah? Não é? Ah, é que eu não estou fazendo isso. Não, não tenho nada que me arrumar. Você não está fazendo isso? É isso aí? É isso aí? Eu vou te dar uma vaga! Ah! Que saca! Você disse que ele estava fazendo uma vaga? Eu não sei que ele estava fazendo uma vaga! Mas isso é muito forte! Você não sabe que ele estava fazendo uma vaga? Mas eu não sei que ele estava fazendo uma vaga! Não, 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 não. Rassou na saraiel? Viva na tua unta calma na árvore. Tch! Sáza fôr o fianco. Na nín na tan. Ságy a man fatura neva tê netra súge. Máro néase. Armiti na tom se. Tch! Váá não vcê tchá faá fatánsi. Tch! 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 Ta summe a nosa alí. Tch! Ta summe a na te. O Ilique! Ta summe a te. Me, me, O Tch! 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 Eu sou muito mais devido falar. A Andreia, se não. Eu sou de um filho de Don André. Eu sou de um filho de Don André. Ela não trabalha com a Andreia, Antoine. A Andreia é a caraial. Você vê que o senhor já não faz o senhor. Você sabe. Eu não vou falar com você, mas você não vai falar nada. Você não vai falar nada? Você não vai falar nada. Você vai falar muito sobre isso, seria o que foi. Isso é isso, você não vai falar nada. Eu não vou falar nada assim, eles estão aqui no dia. Eu não vou falar nada. Ei, não vou ficar com a garra. Você não vai dar uma grande risa. Não vou ficar com a garra. Você não vai dar uma garra. Você vai dar uma garra. Você não vai dar uma grande diferença. Ou você vai fazer uma doença mais fácil. Mas a gente do que pudessemos nos carregar. E assim, ela foi muito bom. Foi por causa do malo. Não é só que nesse meio ambiente. Não fica muito bem. Já estamos até meio miliões. Não há muito mais só que Plaza de Alessandro se desampou. A gente não tem mais não tem uma vida em fave. Não tem mais não tem mais nada. Você sabe? Não tem mais não tem mais perguntas. Fã? Ela é uma mulher. A cidade é uma mulher. Ela é uma mulher. Ela não tem mais nada. Não é quebra, eu não vou dizer. A família não queria saber mais não que o homem se daria à sua família? Isso era mesmo, é só isso! A gente não sabe o que a vida do Dr. Young, mas não a maisa dos? Não é! Não é quebra, a vontade de se daria para que a vida seja feliz. Ah, meu Deus! Não é quebra! É oh meu Deus? Sim, eu tenho que falar aqui. Eu não posso te dizer que é que tem um garoto que se achar. Como os empat internationales eu tinha? Eu não posso falar assim, né? Onde está a forma eles? Agora tem um garoto que se achar assim? Você pode se achar aqui. O meu papá me disseram aqui. Eu vou te dar a ração pra te dar a ração. Você não pode me dar a ração. Você não vai me dar a ração para fazer o que você vai sair de uma bomba. Você não vai ficar para zimpejar. Seguindo hoje em dia, eu vou te dar a ração. Você vê que ele vai sair de uma bomba. É incrível. Não percebe Njornasa! Só que ele esteja na casa. Se não tiver percebeu que foi novo. Ele voltou-se para a partir de nentossiê. Isso vai tudo junto, Jacqui! Tidma, ela me envolve. Cara, eu acho que a gente do isso. Então você pode ficar novamente com 20 vezes. Você está que trinta aqui. Você se enloune as risqueado, Jo? Como você quer dizer que eu tenho aqui um trabalho com isso? Você não pode me ajudar, não? Eu não vou ter mais para fazer isso. Você quer dizer que eu não sei se você quer dizer que eu tenho aqui. Tem alguma coisa? Então, você quer dizer que eu tenho que fazer isso? Você quer dizer que eu não sei que eu tenho aqui. O rapode... Eu não sei como a gente vai alas, não tenho mais uma filha, mas tuas não faltando. Tchau,儿 como você está ficando... Ai, meu irmão, não lhe dá para eu ver os avós euーン. Ah! Eu não faço nada a línger. Devei a o que eu te vou ver? Não vou te dar mal foulado. Você está agora? Isso é tudo. Eu quero fazer uma coisa. Bem, você não vai acordar a roupa de roupa. Não vai acordar a roupa da roupa. Não vai acordar. Você vai fazer uma roupa de roupa do que você faz? Não vai acordar a roupa muito larga. Você vai acordar o gredo? Você vai acordar a roupa de roupa. eu tinha me envio ir para atingir toda a família aquela que não ia morrer o senhor, me dói eu não vou ficar isso é tudo o senhor me falou você não vai ficar um fã eu não vou ficar há um filho Then, olha e que vinha fica a essa doença. Não fazia tudo. Seu pai, vinhundas, não. Você sentiu? Deixa o duvino só. Não vai ligar, mas não vai ver. Dica! Eu não estou a fazer isso, não, não? Não, não? Que, eu não estou a falar. A gente não vai fazer isso. E não vai fazer isso. Não. Mas eu não estou a falar. Mas eu não estou a falar. Não é só não. É, eu não estou a falar. Estou a falar para o povo, mas não está a falar com o que está a falar. Eu não sei se que não sei se. Não sei se esqueça. Não sei se esqueça de fazer alguma forma. É que a gente não tem mais não é? Não. Não sei se que tem mais é. E não é? Não é isso. O que é isso? Que é a gente se conhece? Não. Que é a gente se conhece? Que é o mesmo que a gente se conhece? Que é que a gente se conhece? Não há um fã? Como é isso? Tu estás teco desvoteiro com uma esposa que é a fruta? Não sei que não. Não vou deixar entrar na casa, para que você não tenha nada. André é uma mãe de Deus! Vamos lá! É uma mãe que eu estou com a vida. Você pode me achar que você não pode fazer isso. Você tem que pensar em casa. Você tem que fazer isso. 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 Ah? Não, não. Mas eu não tojo o nosso mar. Será que você tem um monte de droga? Eu não sei. Eu não sei se que há uma luta de vergonha todos os países. Mas eu não sei se que é um monte de droga. Não sei se. Eu não sei se que você acolou, mas eu não sei. Olha. A capacidade de fazer isso. Loucura-se e muito bem. Você vai viver? Todo mundo só passa. Sim! Agora, eu jamais falei. Eu fico aqui e'. e que a gente se lembrou o que é isso. E aí você não tem que ser aqui, não tem nada? Sim, o mesmo que você tem que ser aqui? E aí, o que é isso? Vamos ver... Você não tem nada. Você não tem que ser um pásco? Não é? Eu não sei se é o que está acontecendo. Agora, a gente se vê que o carro desespero com um carro. E a gente não pode ficar com eles. Não é? Não é? Não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não é? Não é? Não é o que você sabe que se sente. Nós somos um homem. Não é isso que se torna um problema. Não é isso que você faz isso. Não é isso que nós somos. Não é isso que nós somos. Não é isso que nós somos. Muito bem. O que o pessoal quer chegar no domingo? Não há nada. Não há nada. O que você quer chegar no domingo? Não há nada. Você não consegue falar? Será que continua a falar? Não há nada. Não há nada. Que coisa? Não tem nada de energia. Não tem nada de energia. Isso não é o mesmo. Tem uma coisa que o seu cano não tem. Não tem nada de energia. Não tem nada de energia. Não tem nada de energia. Eu não estou com o seu dinheiro. Eu quero, mãe. Má, por que o que morreu? Eu não estou com quem é. Eu não estou com quem é. Eu não estou com a casa. Eu não estou com a casa. Eu não estou com outras coisas. Ai, a vida. Má, eu estou com a casa. Eu não estou com a casa. Olha o que é que está com a casa. Pobre a-me ver que é assim que não consegue. Com o que? Acho que só sei se que é isso aqui. Não nunca é nada. Sim, é que não quero falar. Não, não quero falar. Isso não é nada mais tem que não fazer nada. Como? Você vai ficar com um pouco negativo! Achei você a gostado. Não pode falar. Não, estou ansioso! Eu vou ficar com tudo na fete! Não, não é? Você não quer que tenha gostado? Você precisa gostar de um pouco. Para você? Você não quer que tenha gostado? Não, não é que não é. Você não quer que tenha gostado. Você não quer que tenha gostado. Você não quer que tenha gostado. O senhor, o senhor, o senhor tem uma tata que está fazendo? O que você vai fazer? Não é isso! Você vai fazer uma espécie de roupa de tramsombo. Você está aqui? Você pode fazer uma espécie de roupa. Eu estou aqui. Você pode fazer uma espécie de roupa de tramsombo. Você pode fazer uma espécie de roupa de tramsombo. Que tal! Isso, é isso. A mãe de você não se sente que é isso você não conhece. Eu preciso te dizer isso. Eu nunca sei que ela te significanto. Eu não cheguei ela nunca mais a vontade de você ter um privado de vida. Eu não sei que ela é a isso. A mãe não quer que você tenha medo de deixar. Isso é! Não, eu não vou me dizer o problema. Mas não é isso, você é? Não, não estou. Eu quero saber que você não é um filho. Eu vou falar sobre isso e a captante Filamina. Agora você pode me dizer que eu não sou que é só um homem mais viro. Não, não é quebra-se. Não é quebra-se. Não é quebra-se. Não é mau hum rase. Você não quer se dizer senhor e não quer dizer que não Rayo. Como você quer aquele efeito? Não há gente pra lá, não há muita coisa. O que é isso? Você não quer ter como um hospital. Essa gente não quer fazer em um hospital. Você quer que a gente tenha certeza? Você quer que tenha medo. Sim! Está bando. Você quer que tenha você esperado? Você não quer ver se quebra. Você não pode ser mais uma pessoa que não é deus. O que é? Não é possível. Mas o que tem uma opção, não é que você vai ter mais uma opção. Não é deus ou não é um problema. Você o que é? Você não pode fazer isso? Se não tiver um barulho hoje em dia. Como é que você vai ter deus? Você está indo para o seu abandono? Sim, eu não falo. Você não está fazendo o que eu vou conseguir. Você deslizou. Você está indo para o seu próprio? Você está indo para o seu corpo, como você está indo para a sua vida? Como você está indo para o seu próprio? Não sei se não, é que é que você está indo para o seu próprio? Vamos! Dei! É isso aí! Vamos! Ele disse que ele estava reconvindo a tua irmãs, aqui é de novo! Na verdade é de novo. E aí... べiro, não sabe o que tem isso ali que não está. Vamos, vamos lá! O avise! Você vai ouvir, se vai me alugar? Por que eu não vou falar? Você vai falar isso, não é? Você não vai me fazer isso, não é? Você vai me afastar? Mas não, não vamos não. Ele vai me levar. Não vai me levar. Você vai me levar. Não vai me levar. Não vai me levar. O que te parece que é mais difícil? Sim, sim. Não vai nem saber mais. Eu acho que é mais difícil disso. O que é isso? Não, não pode ser. Não pode ser para você. Não é isso. Não, não faz isso. Que não sozinha, não pode fazer isso. Seu um duvido. Fui, não se não é, não tem uma montanha, não se for assim, não se for. Não, não é isso? Não é isso? Isso é um do nosso minho. Não tem que não morrer com isso, não tem que morrer. Você está aqui? Eu estou comendo a minho, mas não estou aqui. A gente não está aqui que ela está aqui. Não é, é que você quer? Você quer que você tenha? Você quer que você tenha um cheiro pra lheira? Você quer que você tenha um golpe? Eu tenho um golpe para você. Você já está aqui? Você quer que você tenha um golpe de Deus? É assim, você vai. Você quer que você tenha um golpe de Deus? E aí do eu fazer um�us? Você quer saber se formar alguma coisa? Sim, amê. O meu nome é pedro. Olha aí, nós vamos aprender de coração? Olha aí, nós vamos estar na descrição da minha vida! Você tem que ir na minha vida? E aí E aí Já O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Você não tem nada de fazer isso. Você não tem nada de fazer isso? Você não tem nada de fazer isso. Eu não tenho nada. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Fati, você está me vendo? Como? Você está me vendo? Você está me vendo? Ah, eu não sei. O que é? Você está em um insano, pode não me fazer mais alguma coisa? Como se morrê? Porque você não pode fazer? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada, não tenho nada. Você sabe que meus artistas não estão a-sando? De não te importe, não? Você te importe sem isso? Você indeed sabe que ele tinha nada? Não tem mais nada queijar, então exigiria a sua vida. isa isso? É. Eu me importo? Não, eu não digo nada que saia em sique é assim. Você não sabe? Isso não é? Eu não te importo, mas ela não quer mais. Eu não prefiro da vida, IRAN, ISA. Eu me importo, não sei. Eu não me importo. Eu mesmo não posso te dizer por enquanto... Como você está aqui? Você está comendo muito. Você está comendo essa se calma? Você está comendo uma receita. Isso vai com a família. Você está comendo isso. Por que você está comendo isso? Com isso, eu já estava comendo. Você está comendo isso. Eu tenho um tempo de fazer isso. Eu falo sobre que ele não está... Você não está? Você está aqui, André? Eu já estou comendo uma vez... Quando ele está comendo a o dinheiro de mim, você está em me dar. Você está comendo? Eu não sei que você está em mimar, não sei que eu estou a me dar. E depois? Eu tenho umbono a sua vida emnicos. Eu tenho uma vida em coisas, mas que eu vou te ver. Eu estou fazendo uma roca em frente, não é? Eu já estou fazendo uma designa de congação. Eu estou fazendo uma vida em casa. E quando eu tenho uma vida em casa em casa? Eu estou com a atenção. Não se torna-se de lá. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Eu não entendo. Eu não consigo falar. Não consigo. Mas eu não sei. Porque humanas mentiras. Mas, não é? O que você tem? E o que eu kasih? Você já fez isso. Você não queria falar sobre isso. Eu não sei. Eu quero dizer que tudo eu tenho que ser mais dry e flutuado. Muito bom. Eu não sei se eu perder. Eu não sei se eu perder. Eu não sei se ele, você sabe que é o que eu estou a fazer! Eu não sei se eu perder. A cidade de São Paulo? Coisa aí? Não pode ter isso. Deve ter que fazer isso? Deve ter que fazer tudo por aqui. Não deve ter que ver com a gente que não vende. Mas minha mãe não vai ter que ver. Que não se torne, então se torne ao mais não vai ter que ver. Deve ter que ver com ela. Eu não vou? Não vou estudar seu pai. Você não pode fazer isso mesmo? Não vou fazer isso? Não vou fazer isso! Não vou fazer isso. Temos o que está aqui? Não vou fazer isso. Tem que sermos como uma vida. Fui. Uma vez que você nunca sabe, você não está na zona da cidade, você não vai ser tão grande, mas não vai ser tão grande. Para não ter uma hora, você não vai ter uma mancha fatidora, mas não vai ter? Você vai ter uma ideia de que você não vai ter? Não, senhor, não é o que você não tem, você não tem um ferno, não tem um ferno, não é o que você vai ter? Não é muito bom. Você não pode fazer o que você está fazendo? Pucachar, eu não vou lhe mandar. Você está me arrumando? Sim, você está me arrumando, Andresa, Keto? Não é que você está fazendo. Mas não é? Você está fazendo a minha família. E não está fazendo a minha família. Você está fazendo a minha família? Não está fazendo a minha vida. Você sabe que não é que você está fazendo? A minha família está fazendo o seu mal. a ins�. Evidem o golvão no nosso país é a vitória em casa. O que o que é que é que está na buldela? Muito, como é que é isso? Cara, a minha filha. A gente tem de não ser ligado por 100 anos. A gente tem uma receita na resenha. E é disso, né? A gente tem uma vida com a mulher que era para ele. Para mim, tudo fora dos anos. A vontade de fazer isso. Eu tenho que me envolver um pouco mais difícil. Vi a ainda mais um semelhão que faz o Rio a 12 anos. Onde é que faz isso? Estão muito bem! Tem que vão ser fechados. Fazemos... Vou fazer fazer um do o que você nos um. Pessoa, não é queira. Eu não vou orar. Você está me arrachando. Esse é o que dizemos. Cabeça para você? Que você me dá de falar para você? A por um jeito você quer que se abraça. Qual senti-me? Que sim eu tinha alguém na minha mãe? Eu being liada isso. É um time de ver. Isso é muito legal. E aí? Tchau! Play the house. Tchau! SeinID Vou para falar mais usado, ahem, E aí? Você está aqui? Amir, você quer dizer que você está em casa? Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui? Não, não é isso aí. Você tem uma pizza aqui. Andrei? Você está aqui com a mazolata. Você está aqui com a presquieta, você está aqui? O que você disse? Posso te dar uma vez, Andréia? Eu não posso dar uma olhada para você. Você pode me dar uma olhada para mim? Você vai ver, Andréia. Eu não tenho nada mais de um tempo. Você já não vai perder a gente, você vai a ver a minha vida. O que é isso? Eu não vou te dar uma olhada. Você é um aromato disso. Sabe? É isso aí. Eu acho que é isso aí. Não tem ninguém que se faça agora, não? A família está aqui em casa. É isso aí. 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 Não vou te dar a pena. Não vou te dar a pena. Você não pode me dar a pena. Bom, não é uma decisão. Eu não vou te dar uma rígula. Eu não vou te ver, mas eu vou te dar a pena. Você não vai me dizer assim? Não, não. É isso porque tem uma hora que eu vou ficar me arrumando. Tem uma hora que eu vou ficar aqui. A hora que eu vou ficar aqui. Você tem uma hora que eu vou ficar aqui. Ei, você vai me mostrar pra mim? Você vai estar aqui, você vai ficar aqui com isso? Eu vou ficar aqui. Pessoas? Você vai ficar aqui com a uma hora que eu vou ficar aqui. É isso, eu e a pra mim. O meu filho está na minha vida, então você vai te mostrar O meu filho está na minha vida O meu filho está na minha vida O meu filho está na minha vida A minha vida é a vida Eu não sei que você está na boca Já já vai te mostrar Eu quero morrer Você não é fácil que realmente não é? Na minha vida. Eu digo que não é burra. Eu digo que não é burra, eu digo que não é burra. Eu diria que está na boca. Aqui nós temos aqui. O que você tem aqui? Sim. E o перемenco? Ou seja, por que você tem a ver? Não há nada. Acho que não há nada. Como você faz a solução do mundo? Que você tem uma vida. Como é uma vida. Estou a sua última. Uma vez que você está me enloune com a minha mãe. Você está me enloune com a minha mãe. E agora? Eu não vou ficar com as suas mãos. Você está me enloune com a sua mãe? Você está me enloune com você. Você está me enloune com você. Certo. Você não vai me ver. Você está me enloune com você? Eu não sei, você vai escolher o que está a minha vida? Eu não sei se lembrou, nem sei se lembrou, mas... Eu não sei se lembrou. Eu não sei se lembrou, mas não sei se lembrou. Eu não sei se lembrou, mas... Eu não sei se lembrou. Você não sei se lembrou. Como você não tem que me esquecer? Ele não ganha muito? Tem uma coisa que você espera, não é? Não é mesmo. Ele não vai subir. Ele não vai virar. Ele não vai virar. Eu não vou virar. Isso é isso. Você vai fazer isso? Isso não. Ele não vai virar. Isso? E aí? Eu não sei. Ainda não, não sei. Mas aqui, eu estou a fazer a gente. A gente está rapida, fila... O que eu faço? Isso é muito bom, senão? Ah, eu não sei. Como é que eu faço? Ah... Não sei. Não é nada? Eu não sei. Eu não sei. Você vai cantar a cantar? Obrigado, meu amor! Pai! Você tem mais um homem que vai falar sobre o hambúrgamento, não é? É isso aí! Eu tenho muito tempo! Você sabe o que é isso? 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 É isso aí. Você sabe o que é isso? E o que é isso? Isso aí! Nós vizemos que a gente está aqui! É isso aí? É isso aí! Não tem nada do que fazer. Não tem nada de ser em casa. Agora tem no trator. Não tem nada de jeito nenhum. Amor mesmo. Não tem nada de ser. Mas, o senhor está por sua vida, não tem nada de ser. Não tem nada de ser. Não tem nada de ser em casa. O que é o que você quer? Você faz isso? Você faz isso? Eu não sei. Você não é? O que você quer? Eu não sei. Você é um bom. O que você quer? Eu não sei. Você está dizendo que eu não tenho. Você é um bom. Você não tem que ir. É isso aí. Não. As costas de dar uma roca. O que é? É, onde você vai? Quando você vai? Hã? Você vai ter uma barra de casa. Você vai ter uma barra? Por favor. Quem vai? A barra de casa não está aqui. Você vai ter uma barra de casa. Você vai ter uma barra de casa. Você pode ter mais uma barra de casa. Eu tenho um barra de casa. Eu não sou contado. Eu nuncaoryei, não pudessem de fazer na vida. Queridos filhos em Israélia, não há problema. Olha só você morrer manobras no fruto. Mas por isso é muito bom? Só foi Jesus que eu morreria. O que você morreria a nossa vida? E você morreria? Você pode voltar, porque é isso. Não são só que eu não vou fazer isso, então eles devem ter o que fazer. Então eu não vou fazer isso muito. Eu posso fazer isso. Eu acho um problema. Eu não vou fazer isso, mas eu não sei o que é mentira. Mas você pode fazer isso também. Você não pode fazer isso mesmo? Você não pode explicar isso a você. Eu quero ver você mesmo. Eu tenho falta de vida. Não, não, não. Ei. Até o filho só que não chegou com ele. O que? Aí você já está aqui. E o que você quer dizer? Enrico? Então, ele está aqui. Ah, tia. Não, eu vou dizer antes. Funde! Funde! Funde, entendi! E o que quer que eu dê? Eu não vou falar de Deus. Eu vou falar sobre eles. Eu não vou falar sobre eles. Eu não vou falar de Deus. Eu vou falar sobre eles. Nós não pensamos. Devemos ter uma coisa. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou falar sobre eles. Eu não sei. Eu vou falar de mim. O que ele vai fazer é esse tipo? Para você ficar assim? Para você ficar assim. A gente não vai mais se largueira. A gente não vai mais para fazer tudo. Se tem que fazer aqui, não vai mais vamos nessa parte? Vamos fazer aqui uma coisa aqui. Vamos fazer aqui. Vamos em Israel. Vamos? Vamos lá! Vamos lá para fazer tudo. Vamos para a primeira coisa aqui. Vamos em casa na outra. Vamos lá? Fai na lhe tia em baratelo. Ftiavano! Vodau! 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 Eu não falo nada sobre isso. Eu não falo nada sobre isso! Eu não falo nada sobre isso! Segunto! Acho que tudoprise! O que é? Eu nãolinos de novo. Para não vos! Eu nunca falo nada. Tomemos que fazer isso. Não sei mais se esquece. O que é o que é o que é? O que é o que é? E o que é? É o que é? É o que é? Não tem que ser mais forte em casa. É... Não, não, não. Mas o que gosta? Isso aí? Que morreu a minha casa... Só tudo está aí? Não estou sem a ver a vida. Certo? É uma malha, umovem, de uma hora, Ah! Você sabe que vai construir a sua vida? Ah! Não sabe por isso que você tem que ganhar? Ah! Não sei se você está nem a ver. Ah! Não sei se você quiser! Ah! Estou sem a sua vida? A sua vida você tem que ganhar dinheiro. Ah! 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 Boa noite! Você tem pra dar uma amiga tua chapa para você no litora? Sim, Você vai te lutar mesmo na casa? Você vai te ouvir mais que posso te fazer isso? Isso não é, não. Você vai tirar uma amigável? Você vai me dar uma maldita? Não é mais nada, não é? Como você está? Você não está a vida de mim. Você não tem nada. Não tem nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. E aí, que é? E aí, que é? Que é isso mesmo? É isso mesmo? Não, então, não, não é? Não sei como é, não vai ficar ou não. Não é só que é, eu não sei. Não sei se você não, hein? E eu sei que vai ficar com vontade. Ele não vai ficar com medo. Ah, André? Ele é lá, Estevano, estando ele. Você já tem que ser com a minha vida. Mas você já tem que ser com a minha vida. Não, não. Ei, não é? A minha vida é um pouco mais seguro. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? É que é isso. Não, não é? É o que é o que é que é isso? Não, não. É que é isso. Tanto é muito bom, não é? Eu amo. Quando eu tô aqui, eu não consigo se espere. E aí! Dad? Eu não entendi? Dada, eu sou uma alemã, foi uma Brasília que eu não disse. Para mim? Eu vou dar o sozinho do outro. Com você vem aqui? Quem é isso? Eu tô aqui pra mim. Eu não entendi nem o venho aqui, com a 네가. Eu sei que sou eu. E não? Onde? É porque você não quer fazer isso? Não, não dizia que ela não está a gente. Estou em casa? Estou a gente? Estou a gente muito? Não, não sei. Mas ela é. Não, não tem nada. É muito importante. Não tem nada a gente. Não é, mas ela não tem nada. Isso! Mas ela não está. Não tem nada. Não é? Né, quem é isso? Não tem mais nada. Isso é tudo. Não vai perder isso. Léua. Estou fazendo. É bom, gente. Não, não. Não, não! Não. Não eu sei que estou aqui, não tenho a vida. Não vai vergonha, não não vai? Eu não sei... Não sei o que vai fazer. Você tem um baiô? Não é gostoso. Ainda não é? Não sei, não é? Ainda não é? Não vai! Tô não é? Ainda não é? Tem um baiô? Não vai ser a baiô? Não é? Que é o que você quer? Você não faz isso. A gente não tem de ver nada, mas não tem de ver a coisa. Que é isso. Você não faz isso, eu não sei. Então, eu não vou falar. Eu tenho dinheiro. É que é isso. É isso aí. É isso aí. Você pode te irá dar o que a Sandra. Você quer que eu tenha um filho aqui. Eu tenho que irá fazer isso. Você tem o carcassismo? Você tem que irá ficar com isso. Eu vou ficar com isso. Não há problema. Porque você ainda não está comendo a gente. Você não está comendo a Yasm? Não está comendo a Yasm? E a gente comendo a gente com a gente. Isso é verdade. Eu vou falar sobre você. Eu vou falar sobre isso. E aí, por favor? Por favor. 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 Pra favor. Por favor. Cuidado. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, chapa? Ap Cem a 상a da indign vibratura. Não? Nós não lhe as costas. Você não pode trabalhar na vida. Não podemos ter esses caras. Não é mais importante. Você não pode ter um antes com você. Esse dia o dia você não vai. Mas um dia você também. Você tem um homem que faz um acertar? Isso não é quase nada. E quem está se tornando, heterônimo na classe de Malala, por que tem uma família? Quer dizer, você manda uma casa? Estou aqui? Ela disse que o Tata está passando na pele com a violência. Ela disse que ela era muitoаньosta. Você não é assim. Você não vai ficar tão feliz com isso. Você quer que eu tenha um pouco mais pra fazer isso. Você não quer que eu tenha um pouco de dinheiro para você. Tá boa. Vocês já estão vendo a mãe tudo quanto a mãe? Você não vai me fazer nada. Como você está? Não vai deixar essa ideia. Eu vou te dar uma mulher em casa. Você vai te dar uma mulher de casa? Não vai nem mal fazer parte de outra 좋아하ção. Você não vai falar sobre ela. Você vai achar o seu filho. Você vai achar o seu filho. Agora você vai achar o seu filho. Não me enlouça, não me enlouça. O que é isso aí? Tata! Tata! Tchimil! O que é isso? Tchimil! Tata! Eu não vou fazer isso. 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 O que é isso? O que é isso? Mão, não é isso aí? Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Quem não está mesmo? É isso aí! Que isso é isso aí. Eu não vou fazer isso aí, não? É, é isso aí? Que ele é o como. Eu não vou fazer isso aí. Eu não vou fazer isso aí. Agora eu não vou fazer isso. Obrigada... Que estou à frente a cadeira de frente? Ele só cumprimenti. Como que eu vou fazer isso aí? Para você lá dentro de campo? Vamos ver o que não fizer isso. isso é mau. Porque não é mais uma história? Mas eu não tenho medo de vir e fazer isso? Não há problema. Mas a gente não pode conseguir isso. Que você quer dizer que não está certo? Agora eu vou atender para a vida nessa próxima. Isso é uma história mais não é importante. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu acho que isso usa muito, porque é o que você quer dizer? É isso aí que você acha? Eu vejo as pessoas que estão lá, que elas estão em torno a chuvas para elas. Porque são pessoas que você quer dizer isso, Não, então o senhor está falando, que é um chão e a um fator. Agora eu vou fazer isso. É um risco que vamos sendo acusados. Então, essa é a coisa que não lhe ensinou. Mas nós não conseguimos fazer isso. É um risco. Isso não acontecem os problemas que não estão conseguindo. Que pena ser? A gente não tem que andar de um homem. Sim. Você vai me perguntar. Você vai ficar com uma mulher. Você acha que é um homem que está na sua mãe? Que? Que é um homem que está na sua mãe. Só sei. Estou entrando? Eles não fazem papel Alguém, nos faremos muito tempo Eu não gabiço a rotação Eu não deixei nem tão choque Eu não quero Eu não tenho Eu não fiz Eu não fiz Eu não fiz Eu não perdi Eu não vou Eu não fiz Eu não pude Eu não sei Como você Eu não falo Porque Você não gostou Eu não vim Eu não gosto Eu não vou Então eu não Certo? É mais fácil para você. Você sabe que você anda quer fazer isso? Sim. Ele vai ver que você vai ver. Você vai ver se eu mesmo. Se eu não for fazer isso? Eu não forço. Não. Ficou! 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 Isso é o mesmo? Por favor. Você conhece o nome Raelle? Não, não é? Eu não sei se que eu não sei. Raelle, eu não vou. Não sei se que você não sabe como a gente, que não sei se que os nossos homens estão morrendo. Por favor. Não sei se que eu não vou. Não há muito tempo. A minha família fica com o sangue de M. Le Maire. Não há muito tempo que você não tem o sangue. A minha família não tem o sangue? O sangue? A minha família não tem o foguete. Você não tem o sangue? E esse tipo de açúcar é saltado. Você é isso mesmo? Se você gostar, eu queria dar uma vez em uma vez que eu queria. Estou bem mais uma vez agora. Você não tem que ter mais dejeito? Você é assim como você quer que você tenha ouvido uma coisa? Eu não tenho medo. Você quer que não seja você? Me dá pra cá. Certo, eu não quero te dar um para te dar o meu cabelo. Você não sabe fazer nada. Eu não sei, eu não sei. Seu pai não é um reto, não é o mesmo. Isso é meu trabalho. Você não vai te dar um para o seu trabalho. Sim, eu não vou te dar. Tata, como é? Eu sou um pouco. Você não vai comer o material. Você não vai comer o que é? Não vai comer o farinha. Não vai comer. Você não vai comer? Não vai comer. Você não vai comer? Você não é gostou de fazer essa a sua vida. Então é que você pode fazer essa a sua vida. Você não vai fazer essa a sua vida. A sua vida tem que ela gostou de fazer essa a sua vida. Você pode fazer essa sua vida? Seu filho está e eu sempre. Você não pode ter que ver essa a sua vida. Você está indo para o que? Está indo para o que? Você está indo para o que você está indo para o que? Sim, você está indo para o que você está indo para o que? Estou indo para o que? E aí você? Eu não vou te dar uma vez de terça. Você vai lá. Como você vai fazer? Você vai te dar uma vez de te dar uma vez. E asnã? Da, da, eu vou te ir. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. O que é que você quer? Eu não vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Oi? Eu não estou? É isso aí, você tem que ver? Por quê? Eu estou aqui. Você acha que você acha? O que você acha que você acha que você acha? A sandra. Acidente de 100 anos. Ah! Tais! Por que você acha que você acha que você acha que a sandra? Não há nada de mando, afa 12. Afa, risa-te! Você vai para o dinheiro que você não vai fazer? Tis tín, isso não é normal, não é? Então? Não é normal? Porque a gente não tem mais não tem que fazer isso. Porque você não tem como se está. Mas você não tem como se está? Não tem como se está. Mas o dia está com a rá e a luz. Não tem como se está. Não tem como se está aqui. Mas não tem como se está aqui. Não. Eu não tenho medo. Mas quando a gente chegou, é o que acontece? Não, não é? Eu não tenho medo. Ah, eu não tenho medo. Não é? Eu não tenho medo? Eu não tenho medo de me fazer. Eu não tenho medo de me ajudar. Eu não tenho medo de me ajudar a não ficar mais a gente. Mas não há nenhum encontro em fechinhas ou de fora, você não tem que virar tão? Se não é, mas nunca em reno faz isso tirou-o. Se não é mais a onde? Eu ainda não tinha nada, eu não estava avançando meu bem na minha mãe. Como não é lá faz sozinha isso, não me fiz isso em casa. Eu não tenho ele, eu não tinha ela. Eu não eating nada nessa. Que? Que eu não tinha nada agora. O que? Para mim, ela estávou. E a mesma coisa. E a mesma coisa. Ela estávou. Você estávou? Ela estávou. E ela estávou. Eu não vou fazer isso. Andrei, como você está? Eu não sei se juntar. Não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mas eu não vou fazer isso. Não vai a perder a vida, não vai a perder a vida. Não vai a perder a vida, não vai a perder a vida. Quem virou a vida agora? Eu vou fazer o resto. Vamos. Como você vai chegar? Por quê? Na minha terra. E o que você vai chegar? Por quê? Apenas a minha peça. Não é legal. Você vai chegar ali em casa. E o que você vai chegar? Apenas a minha peça. Apenas, vou deixar você também. Eu estou a fazer a minha vida. ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem se tornou com a terra do que estou heio, meu filho. Nestease! Que homem não arrumou aquele filho dele, meu filho? Que homem? Que homem deve ser a trama? Que homem deve ser o padre dele dele. O que é 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 o que é? Tior, você está com vontade, não? Você não tem nada? O que é isso? Eu falo que eu falo com a terra que... Sandra... Eu não falo, mas eu não falo. Eu falo que eu não falo. Eu não falo. Eu não falo com Sandra. Ah, é isso aí? Eu não falo. Eu falo. Eu não falo. Falou, pere, é isso. Você quer que não falo. Antes que você pôde tente em casa. Você fala isso aqui. Eu estava comissando... Eu não falo. Eu tenho que fazer isso aí. Eu não falo assim, eu não falo. Eu não falo assim. Eulonia, Jesus. Você tentou. Eu... Eu não sei se lembra de mim, mas eu não sei se lembra. Você vai me ajudar. Sandra, você não vai me ajudar? Você não vai me ajudar? Você vai me ajudar. Você vai me ajudar a te ajudar? Você não está com nada? O que você está com? Não, não é? Não é que eu estou com a família para mim. Mas, não é isso? O que você está com a família? Não é isso? Aham. Não, 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 não. Já tem que viver, Andresica. Ah? E o nome, e quem viveu com o Noura? O mundo? O Noura. Ah? O Noura. E o Noura. O Nane. O Noura. Simen. O Noura. Eu adoro. Faiim. Sanda, eu vou te dizer que eu vou te dizer. Sanda, eu vou te dizer que eu vou te dizer. Fai a luta. Você não consegue? Eu não me lembro. Uma mulher que eu não vou fazer, não vai te pegar muito. Mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Obrigado. Eu não vou fazer isso. 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 Como é isso? É isso? Eu não vou deixar isso Sim Não sei Eu não sei Eu não sei Você não sabe Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que é isso? Você tem que fazer isso? A dor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não sabe? Como é? Você é o Mathe, não é o Dr Sandy. Você não sabe? Você tem um cundro maramá com a casa. Você não pode ter um cundro? Vamos lá. Meu irmão, eu não sei. Eu não sei se que você tem um cundro. Eu não sei se que você tem um cundro. O meu nome é seu respeito. O que você vai dizer? Ele parece que não é mais não é meu. É isso aí. O que você vai sentir? A sua mãe. O Dr. Sandro, vai te teleponando a uma minha senha. Viu? Se eu não me desi aqui, vai te dar uma vida aqui. Se você não me desi, não te dá uma vida aqui. Ei, a gente não vai falar isso em casa. A gente já tinha um programa de trabalho. A gente não vai fazer isso. Devemos ter uma vez que você está aqui por quilômetro. E se fala aqui em casa com a minha vida, ela tem uma boa vida. Ela tem tudo isso. Ah, ela vai ser com o marco. Não, não sei. Não sei se deve ter uma exerce. Vai se derrubar seu. Tchau, tchau. Tchau. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Et c'est un peu comme ça. Tu as fait ça, c'est vrai? C'est vrai. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait qu'on m'a fait courir. T'as fait qu'on m'a fait courir. C'est un peu. C'est un peu comme ça. Tu sais, c'est un peu comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Oui, tu es un peu comme ça. Tu fais une vieille. Tu vois. C'est un peu comme ça. lua Pia Azey, você a tende sua esposa? É, é, é! Você já fala que se tornou-se? Seu mal bom! Você não consegue quando não se tornou o cenário para ver como manter a gente se procurando Por enquanto está servindo a sua esposa, para ver outra carreira Pai O que é? O que é? O que é? A ver, é a mesma coisa. Não, não é a caleta o pilaça que é bem. O que é que é a Bockleta? O que é isso? A curaça tala, com as minhas? Na coelha? A gente não me vacina, né? A cama que se pensei Nhiarra ca a nana la stampa no Muratiasu Faneira nhiarça a mafco Arsam? Eu não vi Ultrico Faneira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL